Hello, everyone! Outside significa fora. Listen and repeat. Ele viu alguém do lado de fora da janela. He saw someone outside the window. He saw someone outside the window. Eles estão morando em um pequeno lugar fora da cidade. Eles estão morando em um pequeno lugar fora da cidade. Eles estão morando em um pequeno lugar fora da cidade. Não temos outras informações fora dos números já dados. Nós não temos outra informação fora das figuras já dadas. Nós não temos outra informação fora das figuras já dadas. O gato está fora de casa. O gato está fora da casa. O gato está fora da casa. Seu comportamento está fora da compreensão humana. His behavior is outside human comprehension. His behavior is outside human comprehension. Faça agora uma frase com outside nos comentários abaixo e melhore o seu inglês. Siga o Melhor o seu inglês no Instagram, no Facebook, no YouTube. E procure pelo podcast Melhor o seu inglês no seu aplicativo para ouvir podcasts. Para aulas particulares de inglês por Skype ou WhatsApp, individuais, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis, basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço e até a próxima aula!